A família de um jovem de 15 anos morto em um acidente de trânsito no ano de 2020 vive agora a expectativa do julgamento do motorista que causou esse acidente. Ele vai ser o primeiro caso em Anápolis de julgamento de um homicídio doloso provocado por acidente de trânsito. O Leonardo Gonçalves mostra pra você. A luta da Michele começou há quase quatro anos e só agora veio a notícia de que o julgamento do homem que causou o acidente que resultou na morte do filho dela será neste mês. Sinto, mediante o que aconteceu, mediante o ocorrido, uma vitória, porque visto que eu já perdi o meu bem maior, né, só que eu decidi que isso não poderia ficar assim. Isso não pode ser uma estatística. Emanuel não é uma estatística, ele é uma vida, ele é uma multidão e ele morreu levando uma multidão. Então, eu decidi ir atrás, né, da justiça. Graças a Deus, ele vai ao tribunal do júri, vai enfrentar dia 28 o tribunal do júri. E eu estou confiante, plenamente confiante na condenação dele. O crime aconteceu em 3 de outubro de 2020. O empresário Cristiano Mamédio da Silva estava dirigindo uma caminhonete em alta velocidade. E ao furar o sinal, provocou um grave acidente em uma avenida de Anápolis. Duas pessoas morreram na hora. Uma das vítimas é o filho da Michele, Emanuel Felipe, que na época tinha 15 anos. Segundo a polícia, o condutor da caminhonete estava embriagado. A Delegacia de Trânsito de Anápolis investigou e indiciou Cristiano Mamédio por homicídio doloso. O Ministério Público ofereceu denúncia e a justiça determinou que o caso fosse a júri popular. A defesa recorreu, mas o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão. A mãe da vítima acredita na condenação do empresário. Eu já perdi o meu bem maior, como eu falei. Mas a Anápolis ganha, as pessoas ganham, muitas pessoas ganham porque é um Emanuel que vai ser impedido de morrer, é uma mãe que vai ser impedido de fechar o caixão do seu filho. Então é uma vitória para todos nós. É uma coisa assim tão extraordinária, pode ser um divisor de águas, que as pessoas precisam repensar que crimes são punidos sim. Eu confio plenamente no Tribunal do Júri de Anápolis e ele vai sair sim condenado e preso de lá. O júri popular de Cristiano Mamédio está marcado para o dia 28 de agosto, aqui no Fórum de Anápolis. Esse será o primeiro julgamento da história da cidade de embriaguez ao volante, tipificado como homicídio doloso, quando há intenção de matar. Michelle faz parte de um grupo de mães que perderam seus filhos em crimes de trânsito. A marcação da data do júri popular do empresário é uma luz no fim do túnel para essas mães. Quando saiu a data do julgamento, elas criaram esperança, encheram de coragem, porque começa a haver uma pequena luz no fim do túnel. Então tá, então vai ter para o Cristiano, porque é o que eu te falei, a sensação de que esse rapaz for condenado é o delas também. A gente se torna mãe dos nossos filhos anjos, dos filhos anjos delas. Então assim, elas se sentiram esperançosas, porque elas vão saber que vai ter justiça para o filho delas também, sabe? Então assim, a vitória minha é a vitória delas. Nós estamos unidas, estamos em oração, estamos ainda mais esperançosas e confiantes, com certeza.